Eee, Piuí, cidade sensacional, cidade carinho, que tem gente boa, gente bacana. E tem mais o seu Vanderlan, tem mais história pra contar aí. Seu Vanderlan, puxa uma moda aí. O Vanderlan, puxa uma moda aí. Então quer dizer Que ele casou, parou de cantar Já imaginou se tivesse continuado Tinha feito sucesso, famoso hoje Como que ia ser? Ai, nem sei, né? Conquista na sua vida, hein? Sei não, madame Maria Helena, ele ciumenta, hein? Não sei não Não, mas ele preferiu ficar com a família Porque cantava Parabéns pelo senhor ser o que o senhor é Essa pessoa maravilhosa Essa família sensacional A gente tem o maior orgulho de ter o senhor como amigo De eu passar ali e conversar com o senhor Praticamente todos os dias, né? E agradecer pela aula que o senhor dá sempre pra gente De música, de simplicidade Muito obrigado por participar com a gente nesse programa Eu é que agradeço Pra ter essa honra De você vir aqui na minha humilde residência Fazer essa entrevista E depois levar ao ar aí A minha imagem Da minha esposa De todos nós Eu fico Isso é uma honra É uma felicidade Grande demais Pra gente Porque a gente Era o sonho nosso Deus de criança Era ser Formar uma dupla Como diz o outro Nós ensaiamos uma dupla sertaneja Muitos anos Mas Não deu sorte Pra falar assim Que apareceu mesmo na mídia Mas graças a Deus Nós já alegramos muita gente Sabe? Já fomos em muita festa Muito baile Já cantamos Em diversos lugares Cantamos em rádio De Uberaba Rádio Na rádio Aparecida De Aparecida do Norte As rádios aqui de Pimui Já cantamos ali ao vivo também Já apresentamos Na exposição Já abrimos show Eu mais o Túlio Moreno Nós abrimos show Do Almir Rogério Do Christian e Ralf Nós abrimos o show deles Cantamos primeiro Do que no parque de exposição Ainda lembro Almir Rogério Estava estourado Fuscão Preto Roberto e Meirinho Nós abrimos show Então todo ano Os amigos da gente Os presidentes Então não Vocês vão abrir show Do fulano No sábado No domingo Então graças a Deus Nós já cantamos Essa plateia aí De 10, 15 mil Pessoas assistindo nós Aí batendo palmas Então isso Isso é uma glória É uma honra Que graças a Deus Nunca levamos Uma vaia Às vezes Às vezes Não era bem aplaudido Mas vaia Graças a Deus Não Vaia não Então eu fui muito Feliz Com essa participação Essa oportunidade Que você está nos dando Para mim Minha esposa aqui Minha filha está ali A Lidiane E Eu Vocês Vim fazer essa entrevista Aqui na minha casa E depois Isso ir no ar Quantas mil pessoas A audiência Que tem a Onda Oeste Que manda para mais de 200 cidades Então quer dizer E E E para o mundo Até vamos dizer hoje Através da internet É o mundo inteiro Assiste Ouve E assiste Então É uma coisa assim A gente não tem nem Palavra Para agradecer Uma oportunidade dessa É Deus Que pague Vocês A equipe da Onda Oeste E aos ouvintes Que vão assistir Essa entrevista Eu mando um abraço A todos os ouvintes Um abraço Que todos Encontram assim A simplicidade Da gente Mas é o mundo Sertanejo É isso Sertanejo É coisa rural Vem da roça É coisa simples Não tem modernidade Não tem nada Mas é feito De coração Tá certo Dona Maria Muito obrigado Mais uma vez Obrigado por abrir A porta na casa da senhora Para a gente entrevistar Essa figura sensacional Parabéns E manda um beijo Para quem a senhora quiser Para os filhos Para os netos Estar à disposição Eu amo Um beijo Um abraço Para todos eles Que eu amo muito Todos eles Aproveitando Quero mandar um abraço Para o meu filho Aguimar O meu Gelsimar A minha filha Lidiane Cílius E meus três netos Heitor Valentina E a Isis É a caçulinha É os gêmeos É o Heitor E Valentina E os gêmeos Tá com nove anos E a Isis E minhas duas noras E minhas duas noras A Let A Kelly E meu gênero O John Xavier Nome moderno No meu gênero É o John Nossa maior riqueza É nossa gente Muito obrigado galera Eu sou o André Freitas Diretamente aqui Da casa do Sou Vanderlã Essa figura sensacional Meu amigo Mesmo Muito obrigado Sou Vanderlã Valeu pessoal E aí pessoal Curtiu o nosso programa? Então faz o seguinte Se inscreve no nosso canal Participa aí E você que gostaria De homenagear alguém Que fez parte da sua história Fez parte da sua cidade Manda um e-mail pra gente Entra em contato com a Onda Oeste Manda um e-mail pra gente Manda um e-mail pra gente Manda um e-mail pra gente De ok